Oi, hoje eu reuni uma lista interessante, hoje eu quero mostrar pra vocês a evolução das aparições dos Rabbits no Just Dance. Só que não só no Just Dance, já que o Just Dance e os Rabbits sempre andaram juntos, já que foi os Rabbits que deu origem ao Just Dance. Então ao invés de focar apenas nas músicas do Just Dance, eu quero ir além, mostrar também as aparições do Just Dance nos jogos dos Rabbits, porque tem muita coisa interessante que provavelmente você nem sabe. Se você tem uma ideia de juntar todas as aparições das duas franquias, elas apareceram mais de 20 vezes juntas. Você sabe quais são as 20? Mas deixa o seu like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, vira aí que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos para as aparições. Após o Just Dance, usar a ideia dos Rabbits, que se quiserem eu posso dar um vídeo explicando só sobre essa ideia inicial do Just Dance, os Rabbits e o Just Dance apareceram primeiro em um vídeo promocional do primeiro Just Dance, onde os Rabbits aparecem pra zoar com o Colt, derrubando as barrinhas de pontação da época, até que eles começam a dançar tudo bestinho e surtando, até a bola de disco cair na cabeça de um. Logo após o vídeo promocional, eles fizeram mais dois vídeos dos Rabbits no Just Dance, onde eram duas pessoas fantasiadas jogando as músicas do um. Tudo errado, tentando imitar os passos das músicas. Eles fizeram dois vídeos. Um foi, With the Raven Rabbits Ring My Bell From Just Dance Game, e o Raven Rabbits Play Coulter & Joy From Just Dance Game. Olha só, eu fiz esses vídeos pra meio que usar os Rabbits pra promover essa nova franquia, aquela chave que ia flopar. E já que na época os Rabbits estavam dando um enorme sucesso, por que não promover, né? Depois disso, tivemos os Rabbits na Comic Con de 2010, dançando o Tik Tok da Kesha. E eles ali, estavam dançando pra promover o jogo Raven Rabbits Traveling Time de 2010. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Pois nesse jogo, tem um minigame chamado Dance Floor. Nesse jogo, temos que imitar uns Colts do Just Dance. Como por exemplo, tem uma música que temos o Colt Jungle Bug do Just Dance 2, e até mesmo a MCA, que foi planejado por Just Dance 2 nesse jogo. É uma coisa que você fica, hum, será que essa porra era pra estar no Just Dance? Ou realmente foi exclusiva feita pra esse jogo? Se quiserem, dá pra explorar melhor esse assunto em outro vídeo. Em abril do próximo ano, tivemos um vídeo anunciando a nova DLC do Just Dance 2, que o Eros Rabbits invade o Just Dance 2. Onde os Rabbits iriam aparecer em Recomster Rock Pepper, a nova DLC que iria ser lançada para o Just Dance. Então, indo pra música em si, ela é uma música bem famosa. E aqui temos um fazendeiro, até que aparece um Rabbit pra encher o saco dele. E a core inteira é o fazendeiro tentando dançar enquanto interage com os Rabbits. Então em vários momentos, o fazendeiro finge que jogou algo pros Rabbits vazar. Depois o Rabbits finge que é um feno pra dançar do lado dele. E até chega a mandar um passinho que o Colt faz, é bem interessante isso. Depois ele volta com uma placa de galinha e começa a ciscar no chão imitando uma. E também manda o seu passinho. Até que o fazendeiro perde a paciência e começa a querer pegar o Rabbits que entrou num buraco. E do nada, o Rabbits leva um choque e é chutado pelo fazendeiro. Até que os últimos passos, é o fazendeiro tentando pegar o Rabbits que vai cair no chão. Porém, quando ele vai pegar, ele tira de propósito. E no final descobriu que tem muito, mas muito Rabbits no celeiro. É um conceito de uma proposta tão diferente, que quando eu joguei pela primeira vez, eu fiquei impressionado. E sempre que eu jogo, eu me divirto muito até hoje. Aqui eu tenho que dar parabéns pra quem teve essa ideia na época. E agora essa coreografia, assim como eu, ela já tá disponível no Just Dance Unlimited e no Just Dance Now. E nada no Just Dance Plus. O Just Dance Plus chora no banho. Também não podemos esquecer da mini aparição dos Rabbits em Lenga Grow Up, onde na versão original do Just Dance 2, depois que a culto se transforma, lá no fundo tem um boneco da peluça dos Rabbits. Eu adoro essa referência. Mas infelizmente, no remake do Unlimited, eles removeram esse boneco, o pior remake. Depois do Just Dance 2, os Rabbits dão uma sumida, aparecendo apenas no Just Dance 4, com a música Make the Party Don't Stop. E nossa, essa é aquela música que não promete nada, e entrega tudo. A coreografia dessa música, realmente, é pra não parar a festa de nenhum jeito. E no fundo temos os Rabbits mandando seu DJ, e também temos TVs, onde tá passando o clipe dessa música, que eu já vou comentar um pouco sobre. Mas no risco de coreo, ela é muito boa. Durante o decor dela, você vê que o culto vai estar até aumentando a velocidade da coreografia. Pra fazer sentido com essa música, a música usa um fundo bem parecido com o clipe. O único detalhe é as coreos que o dançarino faz no clipe, que não tem nada a ver com o Just Dance. De vez em quando, um momento ou outro, um dançarino lá manda o pasto nas quatro. Mas é aquilo, é um clipe, né? E aqui, os Rabbits usam calcinha de onça. Isso me quebra muito. É uma música tão boa, que eu escutaria real no meu Spotify, que inclusive tem lá. No final do clipe, eu acabo com a mina rebolando a bunda na tela, e o Rabbits tirando sua calcinha de onça, ficando pelado, até que ele vê que tava sonhando, e tá tudo queimado no sol. O roteiro é genial. Mas infelizmente até hoje essa música nunca entrou no Just Dance Limery ou no Just Dance Now, por problemas da gravadora antiga que a Psoft usava. E deixa essa história estranha, é que eles colocaram no Spotify, ou seja, eles tem o direito pra uso pro Spotify, mas não tem o direito de uso pro Just Dance? Tem de nada. Agora começa uma era estranha, que muita gente deve nem saber. No jogo dos Rabbits, é tipo o Mario Party, um jogo cheio de minigames, e eles tem alguns minigames de música. E o Just Dance 4 foi lançado em outubro de 2012. E o mês seguinte, que era novembro, a Ubisoft lançou Rabbits Land, um jogo de minigames. Nesse jogo, temos um minigame chamado Starship Discovery, onde toca as músicas do Just Dance. Como por exemplo, Make a Party, Don't Stop, que eu acabei de falar pra vocês. Temos Dance All Night, da Anja, uma versão remix muito boa, bem diferente do que a gente tem no Just Dance 3, escuta um pouquinho aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E também temos Crazy Little Thing, da Anja. A Anja, do Just Dance 4. Onde tivemos a divulgação do Just Dance 2015. Além dos próprios Rabbits no palco, fantasiados zoando as danças, dançando até Summer no palco. E já que estão falando de 2015, e já que estamos falando de 2015, não podemos esquecer de citar a aparição dos Rabbits e os próprios bichos do Raymond também em Love Is All. Aqui é um Rabbits bem Deep Web. Eles têm os olhos bem Homer Simpson. Aqui os Rabbits é mais beso do que o normal. É estranho esse Rabbits. Depois de Love Is All, temos um rolê aleatório. É um jogo dos Rabbits chamado Rabbits Crazy Rush, que é tipo um jogo que imita estilo Cyber Surf, que é jogos dos Minions assim também. É a mesma ideia. Um jogo, um tipo de jogo que na época foi o auge, todo mundo tentou copiar. Mas o que interessa é, nesse jogo tinha uma skin do Rabbits Disturbia da Rihanna, com vestidinho e tudo, peruquinha. Então não é a primeira vez que isso acontece, já que também tivemos o avatar dos Rabbits Disturbia e uma foto dele vestindo essa roupa. Também não podemos esquecer de falar os inúmeros avatars que os Rabbits teve, tipo em 2015, 2016, 2017, são muito avatars mesmo. Esse jogo, pra quem quiser jogar, ele foi removido do iOS, do Android, mas parece que se você for usuário de Android, dá pra você baixar um APK e jogar. Android é maravilhoso. E agora, por uns anos aí, os Rabbits só voltou a aparecer no Just Dance, infelizmente, no jogo da Marine, o Just Dance 2018. Em 2018, tivemos a versão alternativa de Naughty Girl, da Beyoncé, onde agora é Rabbit Peach Version. Essa versão foi lançada pra promover o primeiro Mario mais Rabbits, que é um jogo muito bom, inclusive estou jogando. Então é uma versão, inclusive, do Switch. E aqui eles pegaram a Rabbit Peach pra dançar, já que a Rabbit Peach é a melhor personagem do jogo. Tanto pelo seu deboche, tanto pelo seu jeito de ser. E a tecora grafia brinca com isso, tem umas partes que do nada, ela pega o celular, igual no jogo do Mario. É uma Koro que dá pra se divertir só pelo carisma da Rabbit. Principalmente os passos finais da Koro, que do nada ela rebola um pouco, ou a melhor parte que é essa. Infelizmente, essa versão ficou exclusiva apenas no 2018 do Switch. Uma pena, ficou presa na bomba. Falando usando de novo, agora o PSOV de Xangai no comando, eles fizeram um outro jogo dos Rabbits de minigame chamado Rabbits Part of Legends. É um jogo onde tem temática, barra cultura bem chinesa, até nos próprios estilos dos Rabbits, nas roupas do jogo inteiro. A estética seguiu algo bem chinesa mesmo. O PSOV teve esse joguinho, que foi feito por um pequeno estúdio lá na China, e resolveu lançar pro resto do mundo. E aqui, como é praxe, temos outro minigame de música. E aqui, você precisa dançar, entre aspas. A seta manda você apontar o contrário pra direita, você mexe o contrário pra direita. Mandando pra você pegar a esquerda, você mexe pra esquerda. Um jogo de ritmo mesmo. E eu comprei esse jogo essa semana, porque ele tava em promoção na Colômbia, por 60 reais no Nintendo Switch, e eu tive uma surpresa com esse minigame. Porque cada partida é uma música. Então temos as músicas do The Mumble, do dia 16. do dia 16. Toca Chihuahua do 16 Também toca essa música aí, eu quero ver quem vai reconhecer ela. Se você não sabe de onde é essa música, essa é uma música que toca no segmento de Aerobic in Space do modo exercício do Jazzlands 4. Até mesmo foi usado no modo Jazz Vibe no mapa Sport to Drop do Jazz Dance 2018, e agora foi usado nos Rabbits. E a última música que toca algumas partidas desse mapa é Xmatri do Jazz Dance 2015. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O curioso é que todas as versões do TikTok nesse minigame É tudo um instrumental que a gente nunca viu, nunca escutou Eu tô jogando esse jogo e tô me divertindo com ele Me surpreendeu Eu tava esperando ter uma promoção pra mim comprar ele Ajudei o pessoal a sair da crise E já que estamos falando da China A última apareção dos Rabbits foi agora no Just Dance 2020 China Na música Penguins Games Uma música meio tradicional, apesar de não ser totalmente chinesa É uma música que é mais pra criança brincar Já que ela fica tipo left, left, right, right E aqui escolheram os Rabbits, pois lá é o ano do coelho E essa música teve até mesmo uma Out Kids Onde temos os passos que lembram a coreografia oficial Entre atos, vamos chamar assim, dessa música Eu particularmente gosto muito mais da coreo Kids do que a outra Mas não posso negar que tanto nas duas cores o Rabbits é um pouco mais duro que em Night Girl Mas dá pra se divertir que inclusive eu tô dando até um avatar especial dos Rabbits E assim, encerramos todas as aparições Como vimos, desde o começo foi duas franquias que sempre andaram juntas E com certeza muita coisa que eu disse aqui você nem sabia que aconteceu Como as aparições das músicas do Just Dance no jogo do Rabbits e Vila e Versa E agora, quer saber a sua opinião de todas as aparições do Rabbits no Just Dance Qual é a sua favorita? Comenta aí que eu vou ler E vou deixar um coraçãozinho no comentário também Muito, mas muito obrigado mesmo A todos os incríveis membros que são Muito, mas muito obrigado mesmo A todos os incríveis membros do canal Mas pessoal, basicamente o que foi o vídeo Se gostou do seu like aí Se inscreva e tchau Se inscreva no canal